Bem-vindos nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, para trazer um pouquinho para vocês sobre o lançamento do BF2042. Eu joguei aí por três dias, muita gente cola nas lives e tem perguntado a minha opinião por conta da decisão se compra ou não o jogo, e a gente já tinha feito alguns vídeos aqui sobre o Alpha, fizemos alguns vídeos de gameplay, alguns vídeos de comentários, beleza? Então, o jogo foi lançado a partir do dia 12, antecipadamente para quem tinha as edições Gold e Ultimate do Battlefield 2042, e portanto, nós streamers estamos jogando desde o dia 12, né? Quando eu testei no Alpha, o jogo estava bastante bugado, muita gente falou assim, Ogro, é apenas um Alpha, é apenas um Beta, o jogo vai mudar muito, não é a versão de lançamento, realmente, aquela build estava bugada, a build do lançamento está um pouco melhor. Mas, cara, a build que a gente teve, teve um intervalo de um mês para ser atualizada, para ser melhorada até o lançamento, ou seja, não foram consertados todos os bugs. Então, nós ainda experimentamos uma variedade de bugs no multiplayer que saiu pós-lançamento, beleza? Bugs dos mais diversos que você possa imaginar. Então, desde problemas da sua arma ficando invisível, de você puxando a mira e a mira vir com o zoom errado, bug na hora de ressuscitar um parceiro, outras coisas em geral. Então, o jogo está bem bugadinho, não é um jogo liso em termos de código, em termos de estabilidade. Porém, é um jogo bastante liso em termos gráficos, né? É um jogo que está tranquilo para rodar em qualquer plataforma, eu sinto ele muito fluido em termos de desempenho, beleza? Com o DLSS ligado, desligado, com tudo no ultra, o jogo está bonito e não está ultra pesado, não está travando de forma nenhuma. Uma coisa que eu percebi de problema, assim, evidente em relação aos outros Battlefields, sobretudo os Battlefields que fizeram mais sucesso, que foram o 3 e o 4, sem dúvidas, é que os veículos estão muito dominantes no Battlefield 2042, sempre foram fortes e devem ser fortes. O grande problema é que a infantaria não tem o mesmo poder de destruição com esses veículos quanto tinha antes, né? A gente não tem a possibilidade de jogar de bazucas, seja antiaérea, seja antitanque, e ter um poder contundente muito forte, tá? As bazucas precisam ali de 4 tiros para derrubar um tanque, sendo que o tanque regenera a sua vida, sendo que geralmente tem engenheiro, vamos dizer assim, perto do tanque para reparar. E não existe a debilidade, não existe, por exemplo, a desabilitação daquele tanque como acontecia no Battlefield 3 e 4, quando você acertava um hit lateral, um hit traseiro, às vezes você dava um crítico no tanque, ele parava de utilizar as lagartas, né? As esteiras dele ficavam paradas ali por um tempo, facilitando o abate daquele tanque. A mesma coisa acontece com os helicópteros, né? O míssel antiaéreo está bugando e às vezes na hora de acertar o helicóptero ele não acerta, ele fica rodando em volta do helicóptero de uma forma bizarra e você simplesmente perde aquele tiro. Além disso, o flare do helicóptero, né? Que praticamente desperdiça um míssel seu, tem um cooldown bastante baixo. Então os helicópteros praticamente rodam livres no meio do seu time, os tanques rodam livres no meio do seu time, até os hovercrafts, né? Que são uma espécie ali de... É um veículo, né? Aquele veículo flutuante que usa meio que um ventilador para se locomover. E também os transportes leves, né? Aqueles jipinhos com a metralhadora em cima. Eles têm extrema facilidade de ficar se locomovendo entre as suas tropas de uma maneira praticamente impune, porque eles precisam de muitos tiros de bazuca para serem derrubados. A bazuca tem um reload muito longo, ela não trava em veículos terrestres e dessa forma os veículos vão lá e fazem a festa, né? As metralhadoras montadas em cima dos veículos são extremamente efetivos contra a infantaria, você pode colocar lança-granada e outros tipos de arma nestes veículos para a infantaria fazer um escarcel na base dos seus adversários e o adversário não tem como contra-atacar isso. Para quem joga de veículo, é bastante divertido. Agora, em geral, né? Já que são aí 128 pessoas no servidor, sei lá, 4 ou 5 vão pegar veículo e o resto vai ficar passando raiva. Outro problema que eu vi nesse Battlefield, as retículas em geral dos snipers, dos rifles de assalto e também das submetralhadoras, elas são muito pouco claras. Essas retículas, elas geralmente têm um desenho de vários círculos no centro, elas acabam embaçando e obscurecendo mais a visão do que se você tivesse uma retícula só com uma cruzinha ou um pontinho no centro. Então, são retículas poluídas, são retículas que a mira em geral, o ADS, quando você puxa a mira, dependendo da mira que você estiver utilizando, toda a sua visão periférica fica embaçada e não há opção gráfica de tirar isso, assim como no COD tem. Então, os retículos em geral, eu achei muito pobres, muito pouco trabalhados e em geral você desbloqueia nos primeiros níveis da sua arma retículos que não são interessantes. Os desbloqueios são demorados, tanto da arma quanto das possibilidades de armamentos, por exemplo, você vai pegar mina anti-tanque no level 38. Eu joguei por 3 dias, bastante tempo, e eu tô no nível 26 ainda. Então, a gente fica aí carente de equipamentos, de novas possibilidades de build, enfim. Sinto uma falta grande de poder gerenciar o meu squad dentro do jogo. Infelizmente, você não pode, por exemplo, um amigo entrar no meio da partida e você, sei lá, você tá com outros três parceiros, você não pode ser o líder do squad, quicar uma quarta pessoa e chamar o seu amigo e fazer um esquadrão só seu. Você não tem como entrar com clã, por exemplo, num servidor. Não tem como você fazer uma personalizada, assim, com clã versus clã e tal. A EA diz que isso desbalanceia o jogo, então no máximo que você pode fazer na hora de puxar a partida é fazer um squad de quatro pessoas. Nós não temos a parte de conquista e estatística, que era tão bonita, bem trabalhada, e te dava os ribbons, dependendo do estilo de jogo que você tivesse, anti-aéreo, anti-tanque, ribbon de infantaria, ribbon de médico, de ressuscitações. Nada disso tá no jogo e isso só me dá mais noção e sensação de que este jogo ele é um trampolim para um Battle Royale que vem em breve. Tem muitas evidências de que esse multiplayer é simplesmente a base do que vem adiante e a EA tá vendendo esse Battlefield como se fosse um Battlefield novo. Porém, é um Battlefield sem identidade. É um Battlefield que perdeu a dinâmica de classes, é um Battlefield que tem outras mecânicas que nunca pertenceram ao Battlefield, porque é um jogo que vem para o gênero Battle Royale. Exemplos. No jogo você pode usar um operador que literalmente chama um loadout. Ele aponta um lugar no chão e vem um drop onde você pode selecionar um tipo de classe pré-determinada, assim como acontece no COD. A falta de classes específicas, médico, assalte, engenheiro, é outra coisa que dá versatilidade e permite customização, assim como permite nos gêneros Battle Royale. O uso de paraquedas nos operadores, wingsuit, é outra característica que tem tudo a ver com Battle Royale e também com a dinâmica de COD Warzone. O Battlefield tem vários elementos aqui que se aproximam do COD Warzone. A questão de reviver um companheiro, em nenhum Battlefield a pessoa que estava derrubada tinha condição de rastejar para trás do cover até ser revivido ou finalizado pelo oponente. Essa mecânica já está dentro do jogo Battlefield 2042. Além disso, nós temos também toda a dinâmica de placas de blindagem para você trabalhar também em cima dos coletes. Então todos estes elementos remetem a jogos de Battle Royale. Em específico, alguns elementos remetem ao COD Warzone e todo mundo especula, especulava que esse seria um concorrente para o COD Warzone. Para mim, é muito claro que em breve vem um Battle Royale da DICE, estúdio da EA. E aí, esse Battlefield vai ser apenas a engine, esse multiplayer que eles lançaram será um passo menos importante. Ele vai ser apenas a base deste novo jogo, provavelmente gratuito. Ah, outra evidência que eu esqueci de falar, né? Os servidores de 128 pessoas, né? O Battlefield tradicionalmente tinha até 64 players e isso foi ampliado, chegando assim próximo dos servidores de 150 que outros BRs também têm, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Diga se você quer ver mais Battlefield aqui ou se quando lançar o Battle Royale do Battlefield vocês gostariam que houvesse cobertura do Ogro. Lives todos os dias em trovo.live barra joga com o Ogro. Um beijo no Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.